www.acerbonnews.net Arrocha comigo assim novinha, vambora! Vem! Domingo de tarde, vou no WhatsApp e convido as novinhas Que delícia! De rolê na cidade, nosso bonde invade, deixando elas louquinhas O bonde chega botando o terror, todo mundo na hora e isso Nós chega aportando as belas mais top, só novinha de elite De Fireblade, tem R.E., tem Ornete mil e cem É só escutar o ronco do motor, que a princesa vem Umas bebendo uísque, outras bebendo chamom A redução do carro e lá no paredão de som Da mil e cem, é limpe no bumbô Acerro e os polvete Ou da mil e cem, é limpe no bumbô O da mil e cem, é limpe no bumbô O da mil e cem, é limpe no bumbô Larga esse solinho aí, jojo vagabundo O da mil e cem, é limpe no bumbô O da mil e cem, é limpe no bumbô O da mil e cem, é limpe no bumbô O da mil e cem, é limpe no bumbô Que delícia, não pira esse bumbô pra mim Que pina bem gostoso, hein? Vai, vai Domingo de tarde, vou no WhatsApp E convido as novinhas De rolê na cidade Nosso bonde invade Deixando elas louquinhas O bonde chega aportando o terror Todo mundo na origem Chega aportando as velas mais top Só na vinha de elite Tem Fireblade, tem RR Tem ornete mil e cem É só escutar o ronco do motor Que a princesa vem Umas bebendo whisky Outras bebendo xandom Aumenta o som do carro E lá com o paredão de som O da mil e cem, é limpe no bumbô O da mil e cem, é limpe no bumbô Tá delícia, pino Tá gostoso, hein, novinha O da mil e cem, é limpe no bumbô O da mil e cem, é limpe no bumbô O da mil e cem, é limpe no bumbô Uma linhada, duas rochas O da mil e cem, é limpe no bumbô O da mil e cem, é limpe no bumbô O da mil e cem, é limpe no bumbô Pode até tentar, mas vai morrer querendo Eu sou vacinado e só você que sai perdendo Puta que pariu com seu recalque Eu só lamento Dó, ré, mi, fá, só lamento Fala mal de mim, mas tem um monte me querendo Dó, ré, mi, fá, só lamento Aceita que dói, men, eu sou o top do momento Dó, ré, mi, fá, só lamento Fala mal de mim, mas tem um monte me querendo Dó, ré, mi, fá, só lamento Aceita que dói, men, eu sou o top do momento Aí, olha o gordo Pra você, invejoso Eu só lamento, viu? Isso é madeirada, viu, filha? Fala mal da minha roupa Do meu cabelo Vive me imitando No espelho Recalque virou moda E é desse jeito Quer me derrubar Você cai primeiro Pra me superar Tem que ter muito talento Pode até tentar Mas vai morrer querendo Eu sou vacinado e só você que sai perdendo Puta que pariu Pro seu recalque Eu só lamento Dó, ré, mi, fá, só lamento Fala mal de mim, mas tem um monte me querendo Dó, ré, mi, fá, só lamento Aceita que dói, men, eu sou o top do momento Dó, ré, mi, fá, só lamento Fala mal de mim, mas tem um monte me querendo Dó, ré, mi, fá, só lamento Aceita que dói, men, eu sou o top do momento Vem, ô negão Joga pra cima Isso é madeirada, hein? Madeirada do rocha Aqui a madeira é pesada Joga pra cima Vem, pirracentinha, vem Vem que hoje eu vou te mostrar Como é a pegada do madeirada Madeirada do rocha Aqui a madeira é pesada Ô, vem, novinha Delícia do papai Ô, vai me provocando E cê vai ver como é que faz Ô, vem, delícia Vai me enlouquecer Mas eu desconto quando eu pegar você Vou te pegar assim Vou te fazer assim Vou te deixar assim, assim, assim Vou te pegar assim Vou te fazer assim Vou te deixar assim, assim, assim E aí eu quero ver você ficar toda riada Boto pra tolar Quando dou minha pegada Tome, tome madeirada Tome, tome madeirada Tome, tome madeirada Então receba minha pegada Tome, tome madeirada Tome, tome madeirada Novinha mexeu comigo Então receba minha pegada Tome, tome madeirada Tome, tome madeirada Tome, tome madeirada Receba a pegada Vai, vai Tome, tome madeirada Tome, tome madeirada Novinha mexeu comigo, então receba a pegada Isso é madeirada, mexe comigo novinha, vem Vem novinha, delícia do papai Vai me provocando e cê vai ver como é que faz Vem delícia, vai me enlouquecer Mas eu desconto quando eu pegar você Vou te pegar assim, vou te fazer assim Vou te deixar assim, assim, assim Vou te pegar assim, vou te fazer assim Vou te deixar assim, assim, assim E aí eu quero ver você ficar toda riada Bota um prato lá, coitando do Minha Pegada Tome madeirada Tome madeirada Tome madeirada Então receba a minha pegada Tome madeirada Tome madeirada Novinha mexeu comigo, então receba a minha pegada Tome madeirada Tome madeirada Tome madeirada Então receba a minha pegada Tome madeirada Tome madeirada Tome madeirada Vem sentir minha pegada E aí eu quero ver você ficar toda riada Bota um prato lá, coitando do Minha Pegada Tome madeirada Tome madeirada Tome madeirada Vem sentir minha pegada Tome madeirada Tome madeirada 4, 2, 30, 9, 2 Juliana madeirada Eu disse vem, 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 novinha Vem, vem, vem pra cá, meu bem Vou rasgar a nota de 100 Eu disse vem, 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 novinha Vem, vem, vem pra cá, meu bem Vem luxar também Cola comigo que você se arma, novinha Hoje a gente vai rasgar só o faquete de 100 Madeirada Isso é madeira Aqui a madeira é pesada Não tô nem aí pra invejar do povo Hoje eu vou gastar e o pacote tá no bolso Cole comigo que eu cumpro minha promessa O peixe e a onça tá ouvindo a conversa Chego portando o Xandó Perfume da Louis Vuitton E vi que tá no braço O cordão de ouro 18 quilates Além de tudo chego na humildade Sou bem recebido em toda cidade Derrama o uísque pro povo Vamos brindar a felicidade Vem, 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 novinha Vem, vem, vem pra cá, meu bem Vou rasgar a nota de 100 Como é que é? Vem, 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 novinha Vem, vem, vem pra cá, meu bem Vou vê-los já também Acêndo mais todo mesmo Vem, 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 novinha Vem, vem, vem pra cá, meu bem Vou rasgar a nota de 100 Eu disse vem, 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 novinha Vem, vem, vem pra cá, meu bem Vou vê-los já também Alô, Juliana Cola comigo um mês Ou você é rica Ou quebra de uma vez Eu não tô nem aí pra invejar do fogo Hoje eu vou gastar e o pacote tá no bolso Cole comigo que eu cumpro minha promessa O peixe e a onça tá ouvindo a conversa Chega o portão no xandó Perfume tá domingo, então vai E vi que tá no braço O cordão de ouro, 18 quilates Além de tudo, chego na humildade Sou bem recebido em toda cidade Derrama o uísque pro povo Vamos brindar a felicidade Vem, 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 novinha Vem, 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 vem pra cá, meu bem Vou rasgar a nota de 100 Vem, 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 novinha Vem, 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 vem pra cá, meu bem Vou ver no chá também Vem, 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 novinha Vem, vem, vem pra cá, meu bem Vou rasgar a nota de 100 Vem, 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 novinha Vem, 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 vem pra cá, meu bem Vou ver no chá também Não ligue pra inveja do povo, hein, novinha Vai, vem gastar que o pacote tá no bolso, hein Vem, 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 Sou agente secreto, nunca saio de casa, eu sou da agência com inquieta E é tudo escondidinho, ninguém pode saber Terno preto, óculos escuros, pra ninguém me conhecer Na balada eu não gosto de ir, tem um outro jeito de curtir Lá em casa tem revezamento, a noite é pra lá que elas gostam de ir E é na rua 007, vim pra cá conhecer minha fama E o bairro inteiro já me apelidou Joga pra cima, DJ Miss Bond de cama Tá tendo, e as top querendo E a fila aumentando, e eu tô gostando Olha que bem que tá tendo, e as top querendo E a fila aumentando, e eu tô gostando Eu sou o bonde, é bonde, tô bonde, ô bonde, ô bonde, bonde cama Novinha se eu te pego, você gama Eu sou o bonde, é bonde, é bonde, ô bonde, bonde cama Prazer eu sou o James Bond de cama Eu sou o bonde, ô bonde, ô bonde, bonde cama Novinha se eu te pego, você gama Eu sou o bonde, é bonde, é bonde, ô bonde, bonde cama Prazer eu sou o James Bond de cama Isso é madeirado e a pegada é assim, ô Joga pra cima My name is James, sou agente secreto Nunca saio de casa, eu sou da agência com inquieto E é tudo escondidinho, ninguém pode saber Terno preto, óculos escuro, pra ninguém me conhecer Na balada eu não gosto de ir, tem um outro jeito de curtir Lá em casa tem revezamento, a noite é pra lá que elas gostam de ir E é na rua 007, vim pra cá conhecer minha fama E o bairro inteiro já me apelidou E na cima de James Bond de cama Tá tendo, e as top querendo E a fila aumentando E eu tô gostando Olha que vem que tá tendo E as top querendo E a fila aumentando E eu tô gostando Eu sou o bonde, e bonde, e bonde, ô bonde, bonde cama Novinha se eu te pego, você gama Eu sou o bonde, e bonde, ô bonde, ô bonde, bonde cama Prazer, eu sou o James Bond de cama Eu sou o bonde, e bonde, e bonde, ô bonde, bonde cama Novinha se eu te pego, você gama Eu sou o bonde, e bonde, e bonde, ô bonde, bonde cama Joga pra cima de onde é um vagabundo Quero ver a novinha roxando bem gostoso Vai, vai James Bond de cama Aê novinha, vem rasgar dinheiro com o rei do aquário, hein Isso é madeirada Vambora! Passeando News.net Chegou na balada, não é rico, é milionário Quem é esse cara aí, galera? É o rei do aquário Cheio de sereias e peixe pra todo lado Quem é esse cara aí, novinha? É o rei do aquário Ele comanda a curtição E anda só com mulherão Ele não tem pena, não Vou gastar seu dinheiro de montão Peixe pra lá, peixe pra cá E olha as garopas E a mulherada fica louca Peixe pra lá, peixe pra cá Vou chamar o garçom Que hoje eu vou fazer piscina de Xandó Vem bebê, vem bebê Vem bebê, vem bebê Que o rei do aquário hoje paga pra você Vem bebê, vem bebê Vem bebê, vem bebê Que o rei do aquário hoje paga pra você Vem bebê, vem bebê Que o rei do aquário hoje paga pra você Vem bebê, vem bebê Vem bebê, vem bebê Que o rei do aquário hoje paga pra você Aí novinha, quer beber? Vem que hoje eu pago pra você Na beirada do arrochado, aqui a madeira é pesada Eu tô bancando tudo hoje, viu? Ou chegou na balada, não é rico, é milionário Quem é esse cara aí, galera? É o rei do aquário Ou cheio de sereias e peixe pra todo lado Quem é esse cara aí, novinha? É o rei do aquário Ele comanda a curtição, ele anda só com mulherão Ele não tem pena, não, vou gastar seu dinheiro de montão Peixe pra lá, peixe pra cá, e olha as garopas E a mulherada fica louca, peixe pra lá, peixe pra cá Você ama o garçom, que hoje eu vou fazer piscina de xandom Vem beber, vem beber, vem beber, vem beber Que o rei do aquário hoje paga pra você Vem beber, vem beber, vem beber, vem beber Que o rei do aquário hoje paga pra você Vem beber, vem beber, vem beber, vem beber Que o rei do aquário hoje paga pra você Vem beber, vem beber, vem beber, vem beber Que o rei do aquário hoje paga tudo Aí novinha, manda fechar o camarote que hoje quem tá cortando é nóis Vem beber, vem Eu tô de boa, tô de bem com a vida Tô com a mulherada, tô comendo água Eu tô de boa, tô de bem com a vida Tô com a mulherada, bebendo cachaça Que vida é essa, novinha? Vem que eu tô cortando hoje, hein? Vem com a mulherada Mãeirada, tua rocha Vem que tá gostoso S.A. Acerunius.net Tô vivendo uma vidinha, que é de causar inveja Quem é bom não vale nada, na boca de quem não presta O dinheiro é meu, quem bebe sou eu Você tá incomodado, né? O problema é seu O dinheiro é meu, quem bebe sou eu E quem tá incomodado, o problema é seu Na sexta-feira eu vou pra balada Pra comer minha água, no sábado acordo e tomo mais uma Pra curar ressaca, no domingo a galera me liga Pra curtir com as novinhas, tá rolando churrascão Cerveja gelada e caidirinha Sou feliz e vendo assim Tô solteiro e pergunto e daí Se rolar uma mulher de verdade Eu paro de curtir Enquanto isso eu vou bebendo Com as novinhas que tão me querendo Sexta-feira chegou E eu vou pra balada Eu tô de boa Tô de bem com a vida Tô com a mulherada Tô comendo água Eu tô de boa E eu tô de boa Tô de bem com a vida Tô com a mulherada Tô bebendo cachaça E eu tô de boa Tô de bem com a vida Tô com a mulherada Tô comendo água Eu tô de boa, tô de bem com a vida, eu tô com a mulherada, vou bebendo cachaça Eu tô de boa, tô de bem com a vida, tô com a mulherada, tô comendo água Eu tô de boa, tô de bem com a vida, tô com a mulherada, vou bebendo cachaça Mãe, que delícia, vem comigo, vem, a rocha, a rocha Eu tô de bem com a vida, vivendo desse jeito, hein mãe Todo mundo vem comigo ver, isso é madeira Acabou, acabou, não tem mais paixão Não tem mais sentimentos no meu coração Acabou, acabou, vamos terminar Procure outra pessoa, para de amar Joga pra cima, Frank É por isso que eu digo, relacionamento quando não dá mais certo A melhor forma é cada um procurar o seu lugar Uma verdade do amor já, aqui a madeira é pesada E nosso relacionamento se resume em brigas Hoje já não tem mais confiança, já não tem saída Já tentamos conversar, mas não tem mais conserto Hoje ninguém vive feliz, brigando desse jeito Hoje ninguém vive feliz, brigando desse jeito E me bate uma saudade dos tempos que começamos namorar E agora o melhor fazer, cada um procura o seu lugar E acabou, 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 não tem mais paixão Não tem mais sentimentos no meu coração Acabou, acabou, vamos terminar Procure outra pessoa, para de amar Acabou, 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 não tem mais paixão Não tem mais sentimentos no meu coração Acabou, 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 vamos terminar Procure outra pessoa, para de amar Joga pra cima Acabou, 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 acabou Eu já tô em outra manhã Vem, vem Em nosso relacionamento se resume em brigas Hoje já não tem mais confiança, já não tem saída Já tentamos conversar, mas não tem mais conserto Hoje ninguém vive feliz Vem, vem, vem Em nosso relacionamento se resume em brigas Hoje já não tem mais confiança, já não tem saída Já tentamos conversar, mas não tem mais conserto Hoje ninguém vive feliz, brigando desse jeito E me bate uma saudade do tempo que começamos namorar Oh, yeah E agora o melhor fazer, cada um procura o seu lugar Acabou, 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 acabou Acabou, cada um pro seu lugar Eu quero mais é curtir a vida, novinha Venha, comadeirada, venha Eu tô ligado na sua, novinha Quando você bebe whisky, aí você fica apaixonada, né? Tô comendo sua farofa, viu? É assim, eu sou o momento Sexta-feira tá chegando, vai rola a festa e ela quer o camarote Já ligou pra todo mundo, mas todos sabem que ela quer dar o calote Eu sou a última opção, e ela liga naquela pressão Dizendo que eu sou o cara que tem uma chance no seu coração Eu sei que ela gosta de grana, mas ela pensa que me engana Achando que eu sou o cara que vai lhe bancar no final de semana Depois de uma dose de whisky, ela beija minha boca e começa a me amar Bebendo tu me ama, bebendo tu me ama Me enche de carinho e pensa que me engana Bebendo tu me ama, bebendo tu me ama Eu finjo que acredito só pra te levar pra cama Bebendo tu me ama, bebendo tu me ama Me enche de carinho e pensa que me engana Bebendo tu me ama, bebendo tu me ama Eu finjo que acredito só pra te levar pra cama Sexta-feira tá chegando, vai rola a festa e ela quer o camarote Já ligou pra todo mundo Mas todos sabem que ela quer dar o galote Eu sou a última opção, e ela liga naquela pressão Dizendo que eu sou o cara que tem uma chance no seu coração Mas ela pensa que me engana, eu sei que ela gosta de grana Achando que eu sou o cara que vai lhe bancar no final de semana Depois de uma dose de uísque, ela beija minha boca e começa a me amar Bebendo tu me ama, bebendo tu me ama Me enche de carinho e pensa que me engana Bebendo tu me ama, bebendo tu me ama Eu finjo que acredito só pra te levar pra cama Bebendo tu me ama, bebendo tu me ama Me enche de carinho, né? Bebendo tu me ama, bebendo tu me ama Eu finjo que acredito só pra te levar pra cama Mandeirada, tua rocha Aqui a batinha é pesada Me engana que eu gosto, eu tô adorando você me enganando, hein? Aqui é tudo na fase do interesse, né? Pode ser gostosa e até bonitinha Mas a carne do momento é freeboi, não é galinha Pode ser gostosa e até bonitinha Mas a carne do momento é freeboi, não é galinha Pra cima, essa é nossa, viu? Estourada em todo o Brasil Isso é madeirada, viu, filha? Acervios.net Olha perfume do Avon, maquiagem emprestada Look do baratão e só anda recalcada Posta no Facebook, fotos provocantes Quer ser atual, mas não serve pra amante Olha menina, escuta o que eu vou te dizer Não é porque é gostosa que eu vou pegar você Pode ser gostosa e até bonitinha Mas a carne do momento é freeboi, não é galinha Pode ser gostosa e até bonitinha Mas a carne do momento é freeboi, não é galinha Pode ser gostosa e até bonitinha Mas a carne do momento é freeboi, não é galinha Pra cima, ó pai! Quebra novinha! Bem com madeirada, viu, filha? Uma brinada, tua rocha A diamante ainda é pesada Ganha perfume do Avon, maquiagem emprestada Look do baratão e só anda recalcada Posta no Facebook, fotos provocantes Quer ser atual, mas não serve pra amante Olha menina, escuta o que eu vou te dizer Não é porque é gostosa que eu vou pegar você, viu? Pode ser gostosa e até bonitinha Mas a carne do momento é freeboi, não é galinha Pode ser gostosa e até bonitinha Mas a carne do momento é freeboi, não é galinha Pode ser gostosa e até bonitinha Mas a carne do momento é freeboi, não é galinha Pode ser gostosa e até bonitinha Mas a carne do momento é freeboi, não é galinha Aí bebê, pra cima de mim Aí não cola Isso é madeirada Bota no swing aí, Tio Tio, voz da bunda Isso é madeirada Vai, 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 vai Quietinho Tô trazendo a novidade que você vai se amarrar Quietinho Essa dança é igual a sozinha, a galera vai virar Quietinho Tô trazendo a novidade que você vai se amarrar Quietinho Essa dança é igual a sozinha, a galera vai virar Tchú tu, tchá, tchú tu, tchá Ê, você do kukubu Tchú, kukubu, tchá, kukubu Aí é que o papai fica maluco Tchú kukubu, tchá, kukubu Ê, você do kukubu Tchú kukubu, tchá, kukubu É assim então aí Sua mãe falou pra mim que eu podia te levar pra balada Tranquilo minha tia, não precisa ficar preocupada A sua filha tá em boas mãos, tá sobre a minha proteção Mas ela não imagina o que você faz do pagodão Sua filha tá em boas mãos, tá sobre a minha proteção Mas ela não imagina o que você faz do pagodão Tchucu no tchaco, tchacu no tchoco Eu e você no bucubu Tchucu no tchaco, tchacu no tchoco Aí é que o papai fica maluco Tchucu no tchaco, tchacu no tchoco Eu e você no bucubu Tchucu no tchaco, tchacu no tchoco Aí é que o papai fica maluco Bota no sumir e vai, bota no sumir e vai Vai, 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 vai Vem comigo essa novinha, vambora Tinha Tô trazendo a novidade que você vai se amarrar Tinha Essa não sai é gostosa e a galera vai pirar Tinha Tô trazendo a novidade que você vai se amarrar Tinha Eu tô trazendo a novidade Vem, 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 vem Tchucu no tchaco, tchacu no tchoco Eu e você no bucubu Tchucu no tchaco, tchacu no tchoco Aí é que o papai fica maluco Tchucu no tchaco, tchacu no tchoco Eu e você no bucubu Tchucu no tchaco, tchacu no tchoco Vem comigo, vem, vem, vem Sua mãe falou pra mim que eu podia te levar pra balada Mas tranquilo minha tia, não precisa ficar preocupada não A sua filha tá em boas mãos Tá sobre a minha proteção Mas ela não imagina o que você faz o pagodão Sua filha tá em boas mãos Tá sobre a minha proteção Mas ela não imagina o que você faz o pagodão Tchucu no tchaco, tchacu no tchoco Eu e você no bucubu Tchucu no tchaco, tchacu no tchoco Aí é que o papai fica maluco Tchucu no tchaco, tchacu no tchoco Eu e você no bucubu Tchucu no tchaco, tchacu no tchoco Aí é que o papai fica maluco Tchucu no tchaco, tchacu no tchoco Tchucu no tchaco, tchacu no tchoco Tchucu no tchaco, tchacu no tchoco Aí é que o papai fica maluco Tchucu no tchaco, tchacu no tchoco Eu e você no bucubu Uma beirada, duas rochas, aqui a madeira é pesada Arrocha, arrocha, arrocha Vai, 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 vai Assim ó, se dormir sem a coberta Vai congelar a perereca, vai congelar a perereca Vai congelar a perereca, vai congelar a perereca Vai congelar a perereca, vai congelar a perereca Se dormir sem a coberta Vai congelar a perereca, vai congelar a perereca Bota no swing aí de um vagabundo, vambora, vambora Vai, 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 vai Assim, vi, 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 vi Ui, cachorro, bota pras cadelas Ui, cachorro, bota pras cadelas Ui, cachorro, bota pras cadelas Ui, cachorro, swinga, Jojo Aqui a bantena é pesada Um abraço aí pra Nélio, NS, sempre show Tamo junto, alô, Kaique Gomes, tamo junto e misturado, hein, pai Todo mundo vem Pê, pê, pescozinho Pê, pê, pescozinho Pê, pê, pescozinho Todo mundo vem fazendo tudo o passo Pê, pê, pescozinho Pê, pê, pescozinho Pê, pê, pescozinho E bi nesse bumbum do paredão danado Que eu vou cantar pra você assim, ó E todo mundo vem com a gente assim, vai, 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 vai Ui, cachorro, bota pras cadelas Ui, cachorro, bota pras cadelas Ui, cachorro, bota pras cadelas Ui, cachorro, aí você gosta, né? Vai, vai, ui, cachorro, bota pras cadelas Ui, cachorro, bota pras cadelas Vai, ui, cachorro, bota pras cadelas Vai, ui, cachorro, vai, ui, vai, ui, vai, ui, vai Vai, a ser humilde Aí, novinha, hoje eu vou derramar xandom Pra você dançar só pra mim Mamãe da tua rocha, a dianteira é pesada E essa mina é muito zica, quando chega pra dar tudo Com seu corpo escultural, chama a atenção de todo mundo Só usar roupa de marca, o perfume é um two-one-two Vou derramar xandom pra ela, que ela mexe o bumbum Mexe o bumbum, mexe o bumbum, mexe, mexe, mexe o bumbum E essa mina é chapa quente, eu que sou qualquer um Mexe o bumbum, mexe o bumbum, mexe, mexe, mexe o bumbum Tá chapada, tá doidona, revestendo o bumbum E malandro de Land Rover, pode chamar que elas vêm Ela não liga pra nada, só quer o que o cara tem Patricinha invocada, não olha pra qualquer um Mas quando ela tá chapada, ela mexe o bumbum Mexe o bumbum, mexe o bumbum, mexe, mexe, mexe o bumbum E essa mina é chapa quente, eu que sou qualquer um Mexe o bumbum, mexe o bumbum, mexe, mexe, mexe o bumbum Tá chapada, tá doidona, revestendo o bumbum Mexe novinha, aqui quem dói de tudo é Juliano Madeirada Mexe o bumbum pra mim, mexe o bumbum Essa mina é muito zica, quando chega fala tudo Com seu corpo escultural, chama a atenção de todo mundo Só usa roupa de marca, o perfume é um two-one-two Ou derramando pra ela, que ela mexe o bumbum Mexe o bumbum, mexe o bumbum, mexe, mexe, mexe o bumbum Essa mina é chapa quente, eu que sou qualquer um Mexe o bumbum, mexe o bumbum, mexe, mexe, mexe o bumbum Tá chapada, tá doidona, remexendo o bumbum E malandro de Land Rover, pode chamar que ela vem Ela não liga pra nada, só quer o que o cara tem Patricinha invocada, não olha pra qualquer um Mas quando ela tá chapada, ela mexe o bumbum Mexe o bumbum, mexe o bumbum, mexe, mexe, mexe o bumbum Essa mina é chapa quente, eu que sou qualquer um Mexe o bumbum, mexe o bumbum, mexe, mexe, mexe o bumbum Tá chapada, tá doidona, remexendo o bumbum Mexe, 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 mexe o bumbum E essa mina é chapa quente, eu que sou qualquer um Mexe o bumbum, mexe o bumbum, mexe, mexe, mexe o bumbum Tá chapada, tá doidona, remexendo o bumbum Joga pra cima de onde é um vagabundo, papai Isso é madeirada, viu filha? Arrocha, arrocha Ai que delícia! Todo dia ela passa na porta da minha casa E eu fico só observando Aquela coisa linda passando Olha como é que é! Opaça toda linda Eu fico imaginando grudadinho Meu Deus é uma delícia E ela passa, pirraça, cozina Todo dia eu já fico esperando pra te ver Eu pago pra você Viajo em você Tá na cara, no olhar Eu não consigo esconder Eu pago pra você Viajo em você Quando ela passa de moto me deixa maluco Tudo que eu sempre quis Tudo que eu sempre quis Foi andar agarradinho com você Sua bis Tudo que eu sempre quis Tudo que eu sempre quis Foi andar agarradinho com você Sua bis Tudo que eu sempre quis Tudo que eu sempre quis Foi andar agarradinho A plantadinho com você Delícia Tudo que eu sempre quis Tudo que eu sempre quis Foi andar agarradinho com você Sua bis Passa toda linda Eu fico imaginando grudadinho Meu Deus, é uma delícia E ela passa, virraça, usina Todo dia eu já fico esperando pra te ver Eu pago pra você, viajo em você Tá na cara, no olhar, eu não consigo esconder Eu pago pra você, viajo em você Quando ela passa de moto me deixa maluco Tudo que eu sempre quis, tudo que eu sempre quis Vou estar agarradinho com você e sua bis Tudo que eu sempre quis, tudo que eu sempre quis Foi andar agarradinho com você e sua bis Tudo que eu sempre quis, tudo que eu sempre quis Foi andar agarradinho com você Que coisa linda Tudo que eu sempre quis, tudo que eu sempre quis Foi andar agarradinho com você e sua bis Que coisa gostosa Vai bem devagarzinho, vamos Todo mundo vê Joga pra cima Maneirada do arrocha Aqui a bandeira é pesada Vou dando logo o papo, viu? Comigo agora vai ser só meu crel Eu vou mandar o papo reto Novinha sai de problema Eu não sou pra namorar Eu gosto é do esquema Eu sou da noitada Eu gasto na balada O desce o uísque e xandó Aí pra mulherada Vou mandar o papo reto Novinha sai de problema Eu não sou pra namorar Eu gosto é do esquema Eu sou da noitada Eu gasto na balada O desce o uísque e xandó Aí pra mulherada Te falei que o nosso caso Era um lance E agora vem você Com essa onda de romance Tô ligado que você gostou do mel Se for rolar de novo Só vai ser pra dar o crel Ao ser o uso Um momento O crel Só pra dar o crel Ou só pra dar o crel Se for rolar de novo Só vai ser pra dar o crel Vou só pra dar o crel Se for rolar de novo Só vai ser pra dar o crel Se for rolar de novo Só vai ser pra dar o crel Você é madeirada Vambora se ver Eu vou mandar um papo reto Novinha sai de problema Eu não sou pra namorar Eu gosto é do esquema Eu sou da noitada Eu gasto na balada Eu desço o uísque E chandão Aí pra mulherada Vai! Vou mandar um papo reto Novinha sai de problema Eu não sou pra namorar Eu gosto é do esquema Eu sou da noitada Eu gasto na balada Eu desço o uísque E chandão Aí pra mulherada Te falei que o nosso caso Era um lance E agora vem você Com essa onda de romance Tô ligado que você Gostou do mel Se for rolar de novo Só vai ser pra dar o crel Crel Só pra dar o crel Vou só pra dar o crel Se for rolar de novo Só vai ser pra dar o crel Vou só pra dar o crel Vou só pra dar o crel Se for rolar de novo Só vai ser O crel Vou só pra dar o crel Só pra dar o crel Só pra dar o crel Vou só pra dar o crel, vou só pra dar o crel Se for rolar de novo só vai ser pra dar o crel Aí novinha, essa onda de romance comigo não cola Comigo é só pra dar o crel Isso é madeirada Vem, mas olha a viatura da paixão A viatura da paixão Olha a viatura da paixão Cuidado, cuidado eu vou prender seu coração Assim, vambora A viatura da paixão A viatura da paixão A viatura da paixão Cuidado, cuidado eu vou prender seu coração Vou na parede, vou na parede, bora Vai tomar geral Vou na parede, vou na parede Vai tomar geral Vou na parede, vou na parede Vai tomar geral Eita palpa, palpa, palpa Eu já tô passando mal Dedo em cima, hein? Eita viatura da paixão Tá lindo? Viatura da paixão Eita viatura da paixão Cuidado, cuidado eu vou prender seu coração Agora essa guitarra é o abacaxi Vem comigo, vem, 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 vem Alô, quietinha Ô, preste atenção Lá vem Tiago doidão Com a viatura da paixão Alô, quietinha Ô, preste atenção Vê se é o madeirado e todo mundo sai do chão Alô, quietinha Ô, preste atenção Lá vem Tiago doidão Com a viatura da paixão Alô, quietinha Ô, preste atenção Vê se é o madeirado e todo mundo sai do chão Vou na parede, vou na parede Vambora Vai tomar geral Vou na parede, vou na parede Eu vou tomar geral Vou na parede, vou na parede Eu vou tomar geral A palpa, a palpa Eu já tô passando mal Marcelo News.net Eita viatura da paixão Uh, uh, uh A viatura da paixão Uh, uh, uh Olha a viatura da paixão Cuidado, cuidado eu vou prender seu coração Mais uma vez eu quero ouvir, quero ouvir Eita viatura da paixão Uh, uh, uh A viatura da paixão Uh, uh, uh Eita viatura da paixão Coisa linda Todo mundo vem Estourar Madeirada do Alachá Partida na vida é pesada Manda um abraço aí pra galera de Minas Gerais Todo mundo é tudo nosso, hein Todo mundo é um ensinar Vem, 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 vem Alô, quietinha Oh, preste atenção Lá vem Tiago doidão Com a viatura da paixão Alô, quietinha Oh, preste atenção Vê se é um Madeira Tá todo mundo Alô, quietinha Preste atenção Lá vem Tiago doidão Com a viatura da paixão Alô, quietinha Oh, preste atenção Prepara Todo mundo vem Vai, vai, vai Oh, vou na parede Vou na parede Vou na parede Vai tomar geral Vou na parede Vê se é um Madeira Vai tomar geral Vou na parede Vou na parede Vai tomar geral A palpa, a palpa, eu já tô passando mal Dedo em cima assim, ó Eita a viatura da paixão A viatura da paixão Eita a viatura da paixão Cuidado, cuidado, eu vou prender seu coração Mais uma vez eu quero ver, vem, vem Eita a viatura da paixão Viatura da paixão Eita a viatura da paixão Cuidado, cuidado, eu vou prender seu coração Assim é Todo mundo vê Isso é madeirada Isso é madeirada e a viatura da paixão Essa música é nossa E tá estourada em todo o Brasil, hein Coloca o coração em cima quem tá apaixonado E canta comigo Eu vou dar uma queixa na polícia Eu quero ver você lá na prisão Porque você roubou meu coração Roubou meu coração Roubou meu coração E me deixou na mão Ela partiu Ela partiu em fuga em cima da Kavazak A polícia iniciou perseguição pela cidade Rua, duas, três viaturas Mas a loura é muito louca Mas a loura é muito louca Ela é parada dura O cerco se fechou e ela entrou na contramão A polícia deu a ela a voz de prisão Em mais uma tentativa Em mais uma tentativa Ela conseguiu fugir Por favor, seu delegado Traz ela pra mim Vou dar uma queixa na polícia Eu quero ver você lá na prisão Porque você roubou meu coração Roubou meu coração Roubou meu coração Mas eu vou dar uma queixa na polícia Eu quero ver você lá na prisão Porque você roubou meu coração Roubou meu coração Roubou meu coração Porque você roubou meu coração Roubou meu coração Roubou meu coração Música estourada em todo o Brasil Todo mundo vem com a gente Vem com madeirada mãe Vambora Ela partiu em fuga Em cima de uma cava zaque A polícia iniciou perseguição pela cidade Uma, duas, três viaturas Mas a loura é muito louca Ela é parada dura O cerco se fechou E ela entrou na contramão A polícia deu a ela A voz de prisão Em mais uma tentativa Ela conseguiu fugir Por favor, seu delegado Traz ela pra mim Vou dar uma queixa na polícia Eu quero ver você lá na prisão Porque você roubou meu coração Roubou meu coração Roubou meu coração Mas eu vou dar uma queixa na polícia Eu quero ver você lá na prisão Porque você roubou meu coração Roubou meu coração Roubou meu coração Roubou meu coração Porque você roubou meu coração Porque você roubou meu coração Roubou meu coração Roubou meu coração Pra cima Vambora Pouca fala Cabeça é cria E não tem criatividade Copia Eu não sou barrigodinho Não passa o regime, não frequenta academia Com um batata frita e hambúrguer todo dia Você que gosta daquela barriga de tanquinho Não sabe o que é fazer amor com o gordinho Aquele cara malhadão gosta de tomar pomba Ele não liga pra mulher, só liga pra maramba, vai Vem novinha, vou te dar o meu amor Isso aqui não é barriga, é o tobogã do amor Eu não sou barrigudinho, eu tenho o tobogã do amor Léo Abacaxi no groove comigo e assim ó Olha, sentou, escorregou E encaixou, encaixou, encaixou É o tobogã do amor Sentou, escorregou, encaixou Joga pra cima Eu não sou barrigudinho, eu tenho o tobogã do amor Oh, 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 oh Ouvim dançar com madeirado e vai no tobogã do amor Madeira da tua rocha Academia mega estilo fitness, valeu Diogo meu parceiro Arrocha, arrocha, aqui a madeira é pesada Uma rocha assim ó Eu não passo regime, não frequento academia Como um batata frita e hambúrguer todo dia Você que gosta daquela barriga de tanquinho Não sabe o que é fazer amor com o gordinho E aquele cara malhadão Gosta de tomar bomba, ele não liga pra mulher Só liga pra maramba Ou vem novinha, vou te dar o meu amor Isso aqui não é barriga, é o tobogã do amor E oh, 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 oh Eu não sou barrigo de motinho, tobogã do amor Quero ver a galera fazendo um passinho com a gente, vai Olha, sentou, escorredor E encaixou, encaixou, encaixou É o tobogã do amor Sentou, escorredor E encaixou, encaixou Vai! Eu não sou barrigo de motinho, tobogã do amor Oh, 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 oh Vou vem dançar com madeirada e vai no tobogã do amor Alô, Kaique Gomes, vai no tobogã do amor, papai Isso é madeirada Jó Viro Ferraz, meu parceiro Alô, paixão, alô, paixão Vou ver se atende a minha ligação Alô, paixão, alô, paixão Eu tô marcado na desilusão Chão, muito bem É hoje que eu me acabo na cachaça, papai Isso é madeirada Depois que ela se foi, meu mundo desabou Que vazio imenso faz o seu amor Deixou a carta dizendo não volta mais Assina do amor, adeus, bye bye Perguntei pras suas amigas, ninguém quer falar Não adianta se esconder, eu vou te procurar Andando pelas ruas, a pele com orelhão Se ela atende o telefone, eu canto essa canção Alô, paixão, alô, paixão Vê se atende a minha ligação Alô, paixão, alô, paixão Eu tô largado na desilusão Alô, paixão, alô, paixão Vou ver se atende a minha ligação Alô, paixão, alô, paixão Eu tô largado na desilusão Eita lasqueira, depois que ela se foi A minha vida desandou Depois que ela se foi, meu mundo desabou Que vazio imenso faz o seu amor Deixou a carta dizendo não volta mais Assina do amor, adeus, bye bye Perguntei pras suas amigas, ninguém quer falar Não adianta se esconder, eu vou te procurar Andando pelas ruas, a pele com orelhão Se ela atende o telefone, eu canto essa canção Alô, paixão, alô, paixão Vê se atende a minha ligação Alô, paixão, alô, paixão Eu tô largado na desilusão Alô, paixão, alô, paixão Vou ver se atende a minha ligação Alô, paixão, alô, paixão Eu tô largado na desilusão Alô, atende o telefone, meu Não preciso muito falar com você A minha vida agora é só beber e chorar Isso é madeirada Acervo News.net Bota o copo na cabeça, equilibra, equilibra Bota o copo na cabeça, equilibra, equilibra Bota o copo na cabeça, equilibra, equilibra Cuidado pra não tomar o banho de cerveja Todo mundo rocha, arrocha, arrocha Isso é madeirada Madeirada do arrocha Aqui a madeira é pesada Eu chego na balada, eu vou com tudo e acho bom Tomo banho de cerveja Tomo banho de xandó Eu chego na balada, eu vou com tudo e acho bom Tomo banho de cerveja Tomo banho de xandó Tá vendo aquela mina Em cima da mesa Tá chapada, tá maluca Com um copo na cabeça Tá vendo aquela mina Em cima da mesa Tá maluca, tá chapada Todo mundo vê Bota o copo na cabeça, equilibra, equilibra Bota o copo na cabeça, equilibra, equilibra Eu boto o copo na cabeça, equilibra, equilibra Cuidado pra não tomar o banho de cerveja Bota o copo na cabeça, equilibra, equilibra Eu boto o copo na cabeça, equilibra, equilibra Bota o copo na cabeça, equilibra, equilibra Cuidado pra não tomar o banho de cerveja Alô Rodrigo Reis Meu parceiro, tamo junto, hein Madeirada do arrocha Aqui a madeira é pesada Vai, todo mundo vai, 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 vai Eu chego na balada Vou com tudo e acho bom Tomo um banho de cerveja Tomo um banho de chandó Eu chego na balada Vou com tudo e acho bom Tomo um banho de cerveja Como é que é, assim? Vai, vai Tá vendo aquela mina Em cima da mesa Tá maluca, tá chapada Com um copo na cabeça Tá vendo aquela mina Em cima da mesa Tá maluca, tá chapada Com um copo na cabeça Bota o copo na cabeça Equilibra, equilibra Eu boto o copo na cabeça Equilibra, equilibra Eu boto o copo na cabeça Equilibra, equilibra Cuidado pra não tomar o banho de cerveja Bota o copo na cabeça Equilibra, equilibra Bota o copo na cabeça Equilibra, equilibra Bota o copo na cabeça Equilibra, equilibra Cuidado pra não tomar o banho de cerveja Equilibra, equilibra Eu boto o copo na cabeça Todo mundo vem, vem, vem Bota o copo na cabeça Equilibra, equilibra Cuidado pra não tomar o banho de cerveja Bota o copo na cabeça Equilibra, equilibra Bota o copo na cabeça, equilibra, equilibra Bota o copo na cabeça, equilibra, equilibra Cuidado pra não tomar um banho de cerveja Todo mundo vem, alô novinha Bota esse copo na cabeça aí, equilibra aí a rocha não vem gostoso, hein? Vum bom! Madeirada do Rocha, aqui a madeira é pesada As melhores músicas, os grandes lançamentos Você só encontra aqui, acervonews.net O site que mais lança sucesso no Brasil Divulgue agora mesmo sua banda no acervonews.net Acesse e fique por dentro das grandes novidades